Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no meu canal, mais um vídeo sobre Privacy, sobre OnlyFans, sobre On Now Play, sobre Previsor. A pergunta que não quer calar, qual é o melhor sistema, qual que vai pagar mais, qual que é o mais fácil de mexer? Sim, conversando com um amigo ontem, ele me questionou, Fabrício, já que você tem vários vídeos no seu canal no YouTube para vender conteúdo, para vender foto, para vender vídeo, curso, enfim, qual que é a melhor plataforma que você indica? O site da Privacy, o site do OnlyFans, On Now Play, Previsor, qual que é o melhor para mim começar? Ou eu que já tenho OnlyFans, qual que você recomenda, vale a pena, enfim, vou falar tudo isso, um pouquinho de cada um, depois da vinheta do meu canal. Enquanto roda a vinheta, dá o seu like bem gostoso e se inscreve, tá bom? Então, equipe aí, roda a vinheta para mim, por favor. Bom, voltamos e se você caiu aqui pela primeira vez, uma apresentação bem rápida. Meu nome é Fabrício Viana, sou jornalista, escritor, psicanalista junguiano e autor de oito livros. Se você é uma pessoa que gosta de ler, dá uma olhada no meu site, fabricioviana.com Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, lá também tem as minhas redes sociais, então fiquem à vontade, tá bom? Voltando no tema desse vídeo, o que as pessoas sempre perguntam, e meu amigo especificamente perguntou, é qual que é o melhor site para criar um perfil? Vou criar um perfil no OnlyFans? Vou criar na Privacy? Onde eu crio, Fabrício? Bom, antes de mais nada, a gente tem que ter em mente que, independente do site que você for criar, isso é meio relativo. Por quê? Porque a divulgação, subir conteúdo, tudo vai partir de você. Então, independente da plataforma, quem vai divulgar o link para os teus fãs, teus seguidores, quem vai vender esse conteúdo é você, independente da plataforma. Então, não pensem vocês, ah, vou criar no OnlyFans que lá vão me achar de forma mais fácil. Ah, vou criar na Privacy porque vão me achar de forma mais fácil. Não! Independente da plataforma, é você quem vai divulgar. Então, independente da plataforma, é você quem divulga. Então, a plataforma que você escolher, fica meio que independente, sabe disso? Porque é você que vai trabalhar em cima disso. Entretanto, o que a gente tem que pensar é o seguinte, quais são as plataformas que as pessoas mais conhecem? O que elas já criaram contra? Então, eu recomendo que você tenha pelo menos o OnlyFans, porque muita gente já conhece, é um site mundial, você vai receber em dólares, é mais chatinho para criar conta, é mais chatinho para aprovar. Você só recebe em dólares, mas eu recomendo muito. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui com passo a passo, eu vou deixar o link aqui em cima na descrição. Se você não criou conta no OnlyFans, cria conta com esse meu vídeo. Tem o link também de afiliados, entra no meu link e cria conta. Se você teve documentação reprovada, aqui no meu canal também tem vídeo ensinando como aprovar algumas dicas, tem dica de conteúdo, então se inscreve no meu canal que tem bastante vídeo a respeito, tá bom? Mas eu recomendo que você crie, porque é o principal site, é o mais conhecido mundialmente, muita gente já tem conta lá. Então, eu acho que é primordial você ter um perfil no site do OnlyFans, tá bom? Agora, se você conhece muita gente no Brasil, pessoas que não tem cartão de crédito internacional, que hoje em dia nem todo mundo tem cartão de crédito, menos ainda o cartão internacional, você quer vender por Pix, você quer vender em reais, você quer uma forma mais fácil das pessoas comprarem, tem duas possibilidades. Um é o site da Privacy e outro é o site do On Now Play. Ok? Fiz um vídeo aqui no meu canal ensinando passo a passo como criar conta. Vou deixar o link aqui na descrição também do meu vídeo, tá bom? Passo a passo mesmo, de tela, assim, tá muito bom esse meu passo a passo, modestamente. Então, eu recomendo que você crie ou na Privacy ou no On Now Play. A Privacy, ela tá se tornando muito mais conhecida no mercado, vários brasileiros famosos, famosas, estão criando conta lá, então as pessoas já estão acostumando a entrar nessa plataforma. Então, eu sugiro que você crie na Privacy. Entretanto, tem a On Now Play, também é um site em português, tem vídeo aqui no meu canal, que eu gosto muito e que, diferente da Privacy, ele te dá a possibilidade de você criar um domínio próprio. Por exemplo, eu tenho o polacodair.com, vou deixar o link aqui, onde tem meus conteúdos pessoais. Lá dentro tem link para a Privacy, para o On Now Play. Então, se você tiver curiosidade no meu conteúdo mais hot, no meu conteúdo mais íntimo, entra no polacodair.com, também tem link aqui no vídeo. Mas eu gosto dele porque, se você for no On Now Play, dá, por exemplo, essa possibilidade. Tenho muitos amigos, muitas amigas que têm perfil no On Now Play justamente por conta disso, por conta do site, tá? Entretanto, tanto Privacy quanto On Now Play são sites brasileiros, então você vai ter pagamento em reais, você vai receber em reais, dá para fazer por Pix. Então, acho que tem essa facilidade. Todos os sites, independente de ser o On Now Play, independente de ser o On Now Fence, eles cobram 20% do que você vender. Você cria a conta gratuita, não paga nada por isso, e 20% é deles. Então, é isso que eu estou falando. Tanto faz vocês criarem em um ou outro. Eu acho legal ter o On Now Play, ou Privacy, ou ter o On Fence, ou ter, como é o meu caso, um perfil em todas as plataformas. Você sobe num canal, já sobe em outro. Por quê? Porque se tem uma pessoa que gosta mais da Privacy, vai se identificar e vai comprar lá. Se tiver alguém com um perfil no On Fence, também vai gostar e vai entrar lá. Vai dar mais trabalho, as pessoas não conseguem nem subir conteúdo para um site ou produzir, imagina, para três. Mas é o que eu faço, eu gosto disso, então eu estou subindo sempre, tá bom? Aí você me pergunta, mas no vídeo aí você colocou a Previsor, né? Olha, eu tenho um probleminha com esse site. A gente já conversou antigamente, tentamos fazer umas parcerias comerciais, enfim. Entretanto, naquela época que eu acessei o site, eu conversei com as pessoas de lá que trabalham, um dos sócios. Tenho tudo isso no meu WhatsApp, nas mensagens, para provar que eu estou falando. O site dava muito problema, problemas de tecnologia, problemas de atualização. Tentei conversar com eles, falaram que ia arrumar. Chegou ao ponto de eu ter um vídeo aqui no meu canal que eu recomendava eu deletar esse vídeo, porque assim, eu não posso recomendar coisas, né, que eu uso e vejo que não está funcionando, que não tem, sabe, que tem problema. Não sei como o site deles está hoje, mas eu particularmente, pelos testes que eu já fiz, pelos problemas que eu já detectei, não é o site que eu recomendo. Se você tiver um perfil lá naquele site, eu não recomendo, eu recomendo que você retire, enfim, é uma opinião minha, tá bom? Não sei como eles estão hoje, mas eu, como fiz testes e eu utilizo muito mais a Privacy, On Now Play e OnlyFans, eu recomendo que você crie numa dessas três plataformas. Esqueçam outras, esqueçam os novos, porque ainda não testei e eu particularmente não usei e não recomendo. Mas isso é uma opinião minha, do Fabrício. Novamente, não sei como eles estão hoje, mas eu, na verdade, o que eu recomendo agora é que você fuja de qualquer outro site. Por quê? Porque quando você assina algum tipo de serviço, você quer um site rápido, você quer uma tecnologia boa, vai mexer com o dinheiro das pessoas, vai mexer com o seu dinheiro, vai mexer com toda essa logística e tal. Então, tem que ser realmente uma empresa boa, uma empresa robusta, um site que funcione, que não dê problemas e por aí vai indo, tá bom? Então, se vocês me perguntarem, para encerrar esse vídeo, qual que é o melhor site, que é o Privacy, On Now Play ou OnlyFans, eu vou dizer com toda certeza do mundo que os três sites são ótimos. Eu, se fosse vocês, criaria nos três. Tem link aqui de referenciados para você criar conta. Eu que estou recomendando, eles aprovam mais rápido. Então, dá uma olhada aqui no meu site, tem outros vídeos, tem bastante vídeo eu ensinando passo a passo, dica de conteúdo, dica de divulgação. Vou fazer mais vídeos aqui ensinando as pessoas, porque o povo realmente está gostando. E é isso aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo nos grupos, envia para uma amiga, envia para uma amiga, nos grupos do Facebook, WhatsApp. Manda até no grupo da família. Quem sabe o seu tio, sua tia ainda cria um perfil. Faz até uma promoção aí de três meses. Estou brincando, mas é por aí, tá bom? E outra coisa, criou perfil, não esquece de criar conteúdo, de subir conteúdo e se divulgar. Se vocês não fizerem isso, ninguém mais vai fazer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Toda semana eu tenho vídeo novo aqui no meu canal. Dá uma força aí para o careca. Se inscreve no meu canal, não custa nada para vocês. Dá um like bem gostoso. E me diz se você já criou conta em algum desses sites. Qual site que você usa? Se você criou conta na OnlyFans? Se você criou conta na Privacy? No NowPlay? E coloca o link para as outras pessoas também te conhecerem? Melhor, não coloca o link, coloca o barra. Ah, Fabrício, eu criei no OneNowPlay. Barra e o seu nome. Ah, eu criei no OnlyFans. Barra e o seu nome. Porque se você colocar o link inteiro do seu perfil aqui nos comentários do YouTube, o YouTube vai achar que é spam e vai bloquear e não vai mostrar seu comentário. Mas coloca aí o arroba. Ah, Fabrício, eu tenho na Privacy. O meu é barra, por exemplo, o meu. O meu é barra polaco deri. Entendeu? Coloca aí no comentário para a gente trocar umas figurinhas. Custa nada e você já se divulga aí para as pessoas que também me seguem. Combinado? Então é isso. Beijão para vocês e até uma próxima oportunidade, tá bom? E se inscreve no canal e me dá uma força aí, por favor. Tá bom? Beijo. E se inscreve no canal. E se inscreve no canal.